O que é que eu fiz da minha vida, senhor? O que você está fazendo aqui, Buzz? Ah, ele veio dizer que só quem está descalço é para deixar o like. Muita alegria! Muita alegria ao infinito. E olha aí! Filha da mãe! Quem aí já fez muito por uma pessoa e acabou se sentindo meio que usado? É assim que eu estou me sentindo. Mas finalmente eu consegui a fruta do leopardo para dar para a garota, que eu gosto. Aposto o like de vocês que eu troco de camisa só encostando aqui, ó. Ai, papai! Ainda veio de brinde um fone gamer. Até agora eu não estou acreditando que finalmente eu consegui a fruta do leopardo. Frog! Olha isso, Frog! Oi, Capitão! Capitão! Como o senhor conseguiu essa fruta? O Tets conseguiu negociar com um homem de lata. Um homem de lata que eu já conhecia, por sinal. E pelo que parece, ele é amigo dele. Mas isso não importa. Eu estou com a fruta do leopardo. Ah, o Tets não é tão ruim assim. Ele continua sendo o melhor, Capitão. Mas não importa. Eu ainda vou ser seu braço direito algum dia. A gente precisa se apressar, porque eu tenho que entregar essa fruta do leopardo para a Tati. E é melhor eu armazenar ela para não correr risco de ninguém me matar e eu perder, né? Certo, Capitão. Mas você sabe onde a Tati está? Ixi, é verdade. Mas eu sou um dragão! Eu sei tudo! Ô, Capitão. Olha o que eu sei fazer também, olha. O quê? Olha, Capitão. Agora eu sou um dragão igualzinho ao senhor. Pula, pula! Que da hora! Toma, Capitão. Eu não acredito, Frog. Agora eu sou um dragão de três cabeças. Você só me dá orgulho, Frog. E essa bandana que tem embaixo do seu pescoço é igual a minha. É para a gente combinar, né, Capitão? Só falta aumentar o tamanho dessas asas de galinha, hein? Sim, Capitão, sim. Mas eu realmente não sei onde a Tati está. E eu tenho que entregar para ela a fruta do leopardo para ver se eu consigo finalmente conquistá-la. Ei, Capitão. Oi. Tive uma ideia. Desembucha, Frog. Tá bom, Capitão. Calma, calma. E se a gente perguntar para o professor, Capitão? Agora que ele tem olhos nas costas, ele deve ter visto a Tati em algum lugar. O que você acha? Tu só me dá orgulho. Vamos lá falar com o professor. Ele deve estar no mundo 2, né? Eu nunca vi ele no mundo 3. Certo. Vamos até lá então, Capitão. Estamos chegando, Frog. É nessa ilha aqui. Já sinto a presença dele. É logo ali, Capitão. Até que tu tá saindo bem como dragão, meu amigo. Agora eu sou um dragão de três cabeças, né, Capitão? É três cérebros pensando melhor que um. Meu Deus. Não é que ele tem razão? Aqui em cima, Frog. Aonde, Capitão? Aqui no buraco. Ó, eu vou pular. Fica no mesmo lugar que eu. Meu Deus. O Frog não achou nem a caverna ainda. Aqui, Frog. Fica no mesmo lugar que eu e pula. Ué, que estranho. Era pra ele estar aqui. Professor? Tudo bem? Professor Heisberg. Quanto tempo? Eu vou sem enrolação. Aonde tá a Tati? É, então. É que a minha visão, ela não tá muito clara, sabe? Eu não tô enxergando direito. Não sei o que tá acontecendo. Tô sentindo uma coisa que não é tão legal. Ó, pega essa fruta. Sério? Essa? Pra ver se a tua visão volta. Comeu. Não, não. Essa não. Muito ruim. Eu não tô enxergando nada ainda. Eu não acredito nisso. Que tu tá tentando me extorquir. Ó, pega essa aqui do gelo. Pra ver se esfria a cabeça. E mostra onde ela tá. Eu acho que ainda não vai adiantar. Mas tá bom, eu vou provar. Como assim, véi? Tá comendo elas? É, então. Não funcionou. Eu não tô vendo nada ainda. Tá de brincadeira comigo? A tua sorte é que tu faz parte da tripulação. Senão agora tu estaria em chamas. E essa daqui? A portal? Opa, eu acho que... Essa talvez... Olha um pouco. Pega. Vou comê-la. Eu nunca tinha visto alguém comendo uma portal. Começou a desembaçar, mas ainda não tá muito nítido. Eu não tô conseguindo ver, mas já melhorou. Frog? Não preciso nem dizer, né? Dá aquela forcinha pra ver se ele acorda. Acho que ele acordou, Capitão. Tu acabou andando forte demais. Mas vamos encontrar ele de novo. Dessa vez eu tenho certeza que ele vai responder. Tá certo. Vamos lá, Capitão. Ei, Capitão. Eu dei uma surra nele. Agora eu tenho certeza que ele vai te contar. Ei, Professor. Oi. Tudo bem agora? Não tinha necessidade de fazer aquilo comigo. É óbvio que tinha necessidade. Você não manda na minha tripulação. E desembucha. Fala logo onde ela está. Eu vou falar então. Então, ela foi vista a última vez no Mundo 1. É isso que eu sei. Capitão, como ele descobriu isso, sendo que a visão dele tava ofuscada? Como voltou tão rápido? Frog, fecha a boca e para de ser burro. Sim, senhor, Capitão. Mas o que ela tá fazendo no Mundo 1, Professor? Eu não sei. Alguma coisa está interferindo na minha visão. Deve ser algo bem forte. O quê? Será que é quem eu tô pensando que é? Não pode ser. Capitão, às vezes pode ser por falta de colírio. Como o professor tem tantos olhos, um cisco ia atrapalhar muito a visão dele. É verdade. Olha só quantos olhos. Para de gracinha, Frog. Certo. Desculpa, Capitão. Toma. Queres tomar uma foiçada também? Ei, não, não, não. Vai pro Mundo 1 que ela vai estar lá. Vai lá. Vamos, Frog. Vamos pro Mundo 1. Sim, Capitão. Vamos. Ei, Capitão. Oi. Esse Mundo 1 sempre me dá enjo... Tá chegando? Fica de boa aí, Frog. Fica de boa. A gente tem uma missão. Certo, Capitão. Mas eu tô meio enjoado. Não vai sujar meu barco, hein? Não vai sujar meu barco. Eu não vou sujar o cais, Capitão. É aqui mesmo que ela deve estar. Finalmente chegamos aqui na Ilha do Céu. Mas, Capitão, o que será que ela estaria fazendo aqui? Ela é um anjo. É aqui que ela deve estar. Tudo bem, então, Capitão. Se o senhor tá dizendo... Não tô vendo ninguém aqui. Ela tá ali escondida atrás da árvore. Tá vendo ela? Tô vendo, Capitão. Vai até lá. Tati, Tati. Eu finalmente encontrei a fruta. É verdade, mas você demorou. Era pra ser mais rápido. Essa fruta é muito difícil de conseguir. Mas, finalmente, eu tô com ela. Nossa, finalmente. Agora me dê logo essa fruta. Você nem me agradeceu pela fruta. É impressão minha ou você tá me usando? Mas por que eu teria que agradecer? É o seu trabalho se quiser me conquistar. Então é assim, né? Tu quer essa fruta? Sim. Quer saber? Chega disso. Quem vai comer essa fruta sou eu. Eu sempre sonhei em ser um leopardo. Como você pode comer a fruta na minha frente, seu traidor? Esse é o tipo de cara que eu sou. Cansei de ser legal e só levar patadas. Nossa, eu realmente não esperava por isso. Eu até pensei que você era bonzinho. Mas, na verdade, você é bem malvado. Interessante. Esse sou eu. E eu vou voltar a ser o meu eu antigo. Pra ver se assim as pessoas não se aproveitam mais de mim e me magoam. Não aguento mais isso. E quando esse dia chegar, tu vai descobrir o que é desespero. Mas e o que vai mudar? Vai continuar com a asa de galinha novamente? Não fala assim com o meu capitão, hein? Fica quieta. O que? Espera aí, então. Agora você vai ver o que é bom. O que? Ela é muito forte. Não, não faz isso. Não faz isso. Não. O Frog, ele tá enfeitiçado. Eita. Não, Cotão. Frog, não. Era isso que ele merecia. Eu não acredito que você fez isso com ele. Pra onde você vai? Desce desse flamingo. Vem aqui. O que você quer? Desce desse flamingo. Por que você fez isso com o Frog? Ele ficou me desafiando. Eu tive que resolver. Só fala comigo quando você me der outra fruta do leopardo. Por essa você não esperava, né? Ih! O que você tá fazendo aqui? Como assim? Agora eu tô aqui com você nesse flamingo. Pra onde tu pensa que tu vai? Me deixa em paz. Você só fica no meu pé. E ainda você comeu a fruta. Então tá. Tchau. Eu não entendo essa garota. Eu fiz tudo o que ela queria. Eu comi a fruta. Mas porque ela nem me agradeceu. Eu preciso procurar ele. Em busca do poder. O meu eu poderoso tem que voltar. Eu tô ficando muito frouxo e deixando os sentimentos tomar conta das minhas decisões. Pra isso, eu preciso pegar a maestria 300. Da fruta do leopardo. Pra eu conseguir me transformar. A fruta mais cobiçada de todo esse mundo. Coisa boa. A skill número 1 já é assim poderosa. Imagina as outras skills. Eu tenho um longo trabalho pela frente. Eu preciso encontrar o frog. Com certeza ele tá no hospital. Mas antes eu vou upar a maestria da minha fruta. Amiga, você conseguiu a fruta do leopardo? Não consegui. Ele comeu ela na minha frente. Como assim? Que traidor. Sim, ele me enganou. Ele quis se vingar. Mas você precisa convencer ele a te entregar a fruta. Mas por que você tá tão interessada? Eu tô de boa? Ela não pode desconfiar do meu plano. Você merece. Se ele quer te conquistar, ele vai te dar. É verdade. Ele vai ter que provar o amor dele ou será tudo em vão. Isso. Você vai ter que conseguir a fruta. Se você não conseguir, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Mas como assim, tarde demais? Faz o que eu mando, menina. Sem perguntas. Senão vai acabar sobrando pra você também. Pode ser qualquer fruta. Porque eu fico chateada de ficar pedindo a fruta do leopardo pra ele. Lá no fundo, eu acho que ele tem um bom coração. Ele não se importa com você. Ele só quer poder. Pega a do leopardo logo. Acho que eu estou gostando dele, Vicky. Isso é uma missão muito importante. Deixe o sentimento de lado, garoto. E foco. Senão vai dar muito ruim pra gente. Tá bom, tá bom. Eu vou fazer isso. Qualquer coisa, pode falar com ele. Posso ser bem querida com ele. E tentar conseguir pegar também. A Vicky está muito estranha. Não sei se eu posso confiar nela. Mas eu vou precisar da ajuda dela. Então vou ter que dar esse voto de confiança. Então vamos, Vicky. Vamos pra essa missão. Bora, garota. Vamos no meu flamingo. Finalmente eu consegui. Finalmente. Tô feliz demais. Ô, capitão, conseguiu o quê? Maestria 300 do leopardo. Eita. Nossa, que massa. Eita. Que isso? Olha isso. Olha os detalhes disso daqui. Sou eu. Que massa, capitão. Em forma de leopardo. Não, capitão. Acho bom você me respeitar, frog. Quando eu me transformo em leopardo, eu não consigo mais raciocinar direito. Eu respeito, capitão. Para, capitão. Olha a minha velocidade. Olha isso. É um leopardo, né, capitão? É, mas ainda no fundo... O quê? Não, fui sem querer. Fui sem querer. Fui sem querer. Fui sem querer, capitão. Fui sem querer. Eu coloquei todo o meu poder em blocos fruta, soco e defesa. E a espada tá fraquinha. Só pra me te dar umas catucadas. O que a gente vai fazer agora? Qual é o próximo passo? Então, eu preciso mudar de raça. Essa raça anjo aqui não tá me passando credibilidade. Eles pensam que eu sou bonzinho e acabam esquecendo do meu poder. É uma excelente ideia, capitão. Confesso que com essas asas aí, o senhor não tá passando tanto assim... Como que eu posso dizer? Um medo. Pra quem não conhece, é claro. Só que eu não me lembro como eu faço pra mudar de raça. Quem cuidava disso era o Tets. Capitão, que tal a gente falar com o professor? Talvez ele possa nos ajudar. Boa ideia, frog. Boa ideia. Você sempre com as melhores ideias. Vamos lá. Procurar ele. Agora, como o leopardo, o meu faro ficou muito aguçado. Professor? Professor? Caramba, ele não está aqui. Vamos voltar para o navio, frog. Vamos, capitão. Aonde será que o professor se meteu, frog? Ei, capitão. Eu avistei uma sombra do professor. Avistei olhando para o navio. Não pode ser. Quem está aqui? Apareça! Criança, voltou até mim. Finalmente. Como você sabia que eu queria voltar a ser quem eu era? Poderoso! Eu sei de tudo. Estou de olho em tudo. Apenas deixo acontecer o que eu quero que aconteça. O que eu devo fazer para voltar a ter uma raça muito poderosa? Me diga! Simples, criança. Apenas prometa lealdade eterna a mim. E juntos poderemos ser muito fortes e acabar com qualquer tripulação que ousar atravessar no nosso caminho. Inclusive a do seu irmão. Eu quero mais poder. Prometo lealdade. O que ele não pode saber é que eu não confio nele. Estou fazendo isso só para conseguir mais. Poder. Me diga o que eu preciso fazer. Eu sempre soube que você tem sede de poder. Assim como eu. Aquela garota só está te deixando mais fraco. Abandone qualquer garota que ousa te enfraquecer. Eu irei fazer isso. Mas me diz. Que raça eu devo ser para ser o mais poderoso de todo o Bloxfruits. Eu quero uma raça extremamente poderosa. Onde todos e tudo irão me respeitar. E eu conseguirei o respeito do meu irmão. E ainda mais respeito de toda a minha tripulação. É disso que eu gosto. Poder. Pegue Maestria 600 na foice do poder. E depois gire uma raça aleatória. Ela te dará o que você quer. O quê? Eu preciso pegar a Maestria 600 na foice. Preciso da sua ajuda, Frog. Sim, Capitão. Com certeza eu iria ajudar. E essa voz aí de taquara rachada está com medo? Não, Capitão. Com certeza eu iria ajudar o senhor. Você que quer fazer parte da tripulação do Papi Clash. Deixe aqui nos comentários o seu meio de contato. Lembrando que quanto mais você comentar. Mais chance você tem de fazer parte. Eu sou o Papi Clash. Eu sou bonzinho.